Começando mais um podcast Me Casa, sou o Cássio Rossini e Rodrigão, de novo nós vamos falar dos vida louca do mercado imobiliário, não é não? Hoje o negócio vai pegar fogo, vamos falar de cripto, leilão de carro, todas as loucuras que o povo gosta é aqui hoje. É aqui hoje. A galera é diferente e vai assistir esse podcast. E a gente trouxe uns contrapontos aqui hoje, né? A gente trouxe uma advogada especialista em leilões e o leiloeiro pra eles brigarem. E trouxe um leiloeiro, não tô acreditando aqui. Eu também não tô acreditando, eu pensei que nunca ia conhecer um leiloeiro de perto. Vamos ver, será que a gente consegue comprar ali direto com ele? Vamos ver. Obrigado. Estamos aqui novamente com a presença ilustre da nossa querida amiga Charlene. Seja muito bem-vinda novamente. Ela que é advogada, presidente da primeira comissão da OB de leilões. Não é referência pra falar desse assunto, não é não? Gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês me darem esse prazer de poder dividir esse assunto com vocês e a gente parar de tornar complexo uma coisa que é tão fácil. A gente só consegue viabilizar isso através da informação, por isso que trouxemos a Adriana aqui hoje. É o meu contraponto, mas não deixei de ser um amigo, um complemento. Os leiloeiros são pessoas queridas e eu não tenho problema com nenhum. Eu falo pra todo mundo, o leiloeiro é super acessível e ele vai te atender porque ele ganha com isso. Então ele quer que você se dê bem, ele quer solucionar o problema, porque ele só ganha se você ganhar. E se você tem o estereótipo do leiloeiro na sua cabeça, daquele tio, com aquela camisa aberta, que quer te enganar e tal, a gente trouxe um cara que vai com martelinho na mão, vai comprar. O Adriano investe em cripto e parece um surfista, velho. Mas eu survo, eu survo. Quando ele chegou, eu falei, ele não é o leiloeiro. Não é possível, velho. É o leiloeiro do mundo moderno. Ele chegou e a gente perguntou, quando é que o leiloeiro chega? Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Charlene, por ter proporcionado. Me casa aí por ter aberto as portas pra gente contar um pouco mais do que é esse mercado e tentar tirar o medo das pessoas, né? Porque leilão, o Brasil, vejo que todo mundo fala de leilão. Ah, leilão tem problema, leilão dá trabalho, leilão você vai tomar prejuízo. É perigoso. É perigoso. Ah, tem aquela máfia, tem não sei o quê. Então vamos tentar aí. Eu já tenho feito esse trabalho há muito tempo já de tentar desmitificar o leilão da forma mais transparente, mais clara pro povo, pro leigo entender um pouco que dá pra ele participar, dá pra ele comprar. Mesmo com pouco ou quem tenha muito já. Boa. Então a gente trouxe o leilheiro aqui porque se você sempre entra no site de leilão e fica com medo, não sabe se aquele anúncio é verdadeiro ou não, se tem alguma pegadinha ou não, compra aqui então no site do Adriano, porque qualquer coisa, se não entregar o carro a casa, você vai atrás dele. Não, brincadeira à parte. Eu acho que o legal é trazer a pessoa que tá mesmo na estrutura, que vê como faz aquilo com o cliente, como faz, transmite a segurança, faz os anúncios, avalia os imóveis, os automóveis também, né, que você tem lá. E deve ter um procedimento bem rigoroso pra acontecer tudo isso. Bens móveis também, industrial, maquinário, tudo. Exatamente. Qualquer coisa que quiser leiluar. Já leiluamos até semen de boi. E olha só, a gente tem muito valor ali. Sim, sim, esse é um mercado que é bem nichado, mas eu já vi de perto. E é um negócio absurdo, absurdo. De alguns cavalos, então, são muito caros. Olha, e semen de boi pra lavar dinheiro é ótimo. E obra de arte também, né? Obra de arte. Não vou ficar falando isso daí, mas porque tem um valor intrínseco, né? Que é aquele valor que não se mede tangível, é especulativo. Então a gente queria trazer agora a visão do cara que intermedia tudo. Que a gente tem o executado, o executante. E quem fica no meio disso tudo falando se... Ditas regras do jogo, né? Então, fala pra gente aí da visão do leiloeiro agora. Quais são os principais cuidados que se tem que ter num leilão? Da sua visão, né? Como que funciona até o processo chegar pra você? Como que é esse jogo? Eu queria entender um pouco mais. A gente começar a quebrar também, né? Por que que a galera tem esse preconceito com o leilão? Legal. A gente tem, na verdade, alguns tipos de leilões. No Brasil especificamente. Em outros países também. Mas daqui a gente tem os mais conhecidos. O leilão judicial e o extrajudicial. O judicial da justiça. Que é o que é o nosso forte, talvez. O extrajudicial mais voltado a bancos. A voltado às grandes empresas tendo que vender os ativos delas parados. Os bens inservíveis. Mas eu vou falar, acho que talvez do judicial. Que é o mais complexo. Mas que ao nosso ver é o mais interessante. É o que tem o maior desconto. O maior preço. O que o arrematante vai ter a maior bonificação. Por conta das particularidades. Como é que vem esse leilão pra nós? É um juiz, normalmente. Um juiz, quase 99% dos casos. Ele designa um leiloeiro da sua confiança. Ou o advogado do credor indica um leiloeiro. Ele pode ter essa particularidade. Mas quem determina, de fato, a ponta final é o juiz. Então a gente tem que estar credenciado a um tribunal. A uma junta comercial. Tem todo esse trabalho. Tem certos rigores. Umas certas particularidades. E a gente tem que apresentar o nosso projeto, o nosso trabalho ao juiz, a vara, ao tribunal. E ele tem que ser convencido. Esse cara aqui, essa empresa, esse sistema, ele tem um know-how, ele tem um currículo. Vou indicar ele. E o juiz indica. No meio, o leiloeiro tal. Pra estar fazendo o leilão dessa mesa, desse terreno, dessa casa. Do semen de boi que seja. Então assim começa. E o juiz, normalmente, ele estipula as regras do leilão. Ele coloca as regras. Ah, vai ser vendido por 50%, por 60%. O deságio é tanto. Logicamente que existem umas regras superiores que já foram estipuladas pela legislação. Tem um código de processo civil. Então é assim que talvez nasce a conexão entre o leilão, leiloeiro e regras. Então as condições estabelecidas não é o leiloeiro que determina. Você já vem com um produto praticamente pronto. Você é o cara que só distribui. É, eu sou executante, na verdade. E se ela não vem pronta explicitamente, eu tenho que cumprir as que já estão na legislação. Então eu não posso fazer um leilão, por exemplo, de uma casa 100 mil por 10 mil. Eu não posso. Porque na lei prevê que o preço vil é 50%. Salvo determinação do juiz. Então se o juiz não falou nada, eu tenho que vender no mínimo a 50%. Então se você vê um leilão abaixo disso, pode ser golpe. Com certeza. Então é uma coisa de assatentar aí, né Rodrigo? A não ser, não. Tem só uma variável, leilão de falência. Só essa. Aí pode ser. Aí você tem que ler algum documento pra descobrir se é nesse formato, né? Que é umas coisas que tem que tomar cuidado. Inclusive é legal a gente falar de leilão de carros, os sites fakes, né? Isso aí acontece muito, muita gente toma golpe, tem que tomar certos cuidados, mas aí quando vier o tema a gente fala. Ah, eu queria até perguntar, como que faz pra virar leiloeiro? Porque o juiz tem que te indicar, tipo, como que você vira leiloeiro pra começar a entrar nesses processos? Tá, pra virar leiloeiro, na verdade, você tem que primeiro estar cadastrado na junta comercial do estado da federação que você vai atuar, no caso eu de São Paulo. Então eu tenho que ir lá me cadastrar, tem uma série de requisitos. Ah, precisa ter um curso, precisa ser advogado. Você chega lá e fala assim, não, eu realmente sou doido. Quero ser leiloeiro. Não, na verdade é um cadastro simples que você preenche, é simples mesmo, é uma documentação, certidões, qualquer um pode ser leiloeiro, qualquer um ele só tem que estar apto a certidões, né? Não pode estar negativado, não pode estar devendo, eu acho que tem que, acho não, tenho certeza, tem que ter mais de 25 anos e tem que fazer um depósito. Não pode ser empresário. E não pode ser empresário, não pode ter CNPJ aberto no nome dele. Que loucura, gente. E paga uma calção, uma luva lá, um seguro. E paga uma calção, em São Paulo até subiu o preço agora. Chegou a 90, já? 90 mil reais. Rio de Janeiro também, 90 mil reais. Tem que depositar para a Junta e deixar esse depósito à disposição deles. Isso é quase uma franquia, então. É uma franquia. Se a gente for parar para analisar o produto, que é um produto caro, 90 mil reais, não calça nada, né? Mas assim, tem que ter um conhecimento jurídico voltado ao mercado imobiliário. Então, normalmente, os leiloeiros ou têm curso de economia, administração, ou são advogados. Eu sou advogado, no caso. Primeiro fui advogado, depois fui leiloeiro. Uma coisa é ser leiloeiro. Outra coisa é ter as mães. O juiz vai perceber isso. O juiz, na hora de escolher, vai perceber quem tem o moral, melhora o conhecimento. Porque o leiloeiro, ele não é apenas... Você falou que ele é um executor. Eu acho que ele vai muito mais que um executor. Ele é um cara que faz uma fiscalização. Ele é um cara que sana alguma brecha que o juiz deixou. O juiz monta um edital e aí já chegou para a gente uma brecha lá. A gente tem um checklist de coisas que tem que ter no edital para não ter nenhuma nulidade para esse leilão não ser cancelado. Então, eu vou dar um case meu sem citar nomes. Teve uma situação lá que eu vi que estava faltando a notificação da companheira, do executado. E dá para você sanar isso. Não precisa esperar alguém cancelar. Porque o executado pode estar quietinho lá sabendo o que falta para chegar no segundo tempo e falar, opa, e entrar e cancelar. Cancela tudo. É, a ideia dele pode ser essa. Então, assim, eu tenho contato com o leiloeiro, posso dizer, Adriano, olha, acho que não cabe a gente mandar uma notificação extrajudicial para ele, etc e tal. E ele vai mandar e a gente sana aquilo ali. Então, o papel do leiloeiro é muito importante. Ele consegue sanar uma brecha que o juiz deixou. Porque ele pode ter conhecimento... Ele pode não. Ele tem um conhecimento bem maior do que... De um juiz. Ele está na prática do dia a dia ali. O juiz não, o juiz está... Ele é o juiz de execução de uma vara. Então, ele tem uma noção, mas os pormenores do dia a dia é ele que vai ter. Então, assim, é uma função de direitos e deveres muito importantes. E é bom ser amigo do leiloeiro, então, né? É maravilhoso. E se o leilão é cancelado por falta de intimação, nulidade processual, todo mundo perde. Todo mundo perde. O juiz perde porque é mais trabalho para a vara dele. Nós vamos perder porque nós vamos ter que devolver a comissão do arrematante. O arrematante vai ficar bravo com a gente, vai ter que descapitalizar e voltar o dinheiro. O credor está ali desesperado para receber o que não recebe. É bom para o executado, porque ele vai ter mais prazo para ficar no imóvel, enfim. Mas esse saneamento processual, ele talvez seja o nosso... O trabalho mais difícil do leiloeiro, às vezes, nem é muito a publicidade. É sim a parte interna de controle, andamento processual, fiscalização, transparência. A gente tem que ter transparência hoje, até por conta disso que os leilões, há muitos anos, são quase boa parte online, né? Para estar dando publicidade simultânea a todos, né? Que antigamente era mais nos fóruns, mais fechado. Ninguém tinha acesso, ninguém sabia onde comprar, como comprava. Então, basicamente isso. Então, você já vê que não é um processo tão simples assim ser leiloeiro e o cara realmente tem que ter as manhas, né? Não, tem que ter as mães e é uma empresa, é ser empresário. É empresário. É uma dor de cabeça, ele desembolsa para manter um site, para ter uma responsabilidade. Não, é uma outra estrutura. Você falou, como assim, não é empresário? O cara tem que ser empresário, né? Só não pode ter ser MPJ. É difícil hoje os leiloeiros, algum site de leilão, ter uma equipe menos de 5, 10 pessoas. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. Você olha assim os grandes sites de leilão e você fala, nossa, deve ser uma mega empresa esse negócio. Não, pensa se no meio de uma arrematação de imóvel mega disputado, cai a internet e alguma coisa acontece e aí é culpa da galera de ter ido. Fala, não, mas arrematei, não vi. Abriu contagem, não podia. Então, não abriu contagem. Assim, é cheio de questões que, no final das contas, ele pode responder solidariamente ou não, ou diretamente. Já tomamos ação de indenização do executado, do arrematante e do credor já. Por quê? Ah, por conta de erros. De erros que eu poderia conseguir. Falta de intimação, plataforma. Anunciamos a foto da casa do vizinho. Puta que... O número estava errado na rua. O cara, ele arremata a casa. Isso acontece. Vamos fazer a visita em loco. A gente tem a informação da matrícula do imóvel. Ah, casa 300. Vou lá, tiro a foto da casa 300. Aí, em algum momento, algum ano... Não era casa. Não era casa. A 300 virou a 301. Tiramos, anunciamos a errada. Aí, o cara entrou com a indenização. Ah, vocês estão anunciando a minha casa. Não sei o quê. Aí, tem que responder. Imagina o dono da casa que está vendo a casa do jacos. E aí, vamos lá. Ele vai responder por isso. Mas é a culpa de quem? Ah, esse foi um processo judicial. Alguém apresentou uma certidão. Pode ser uma culpa do cartório, que fez uma anotação errada. Pode ser culpa do perito avaliador, que quando foi lá, trocou. Estava errado. Estava atendendo o WhatsApp. Botou um númerozinho. Alguém indicou o bem errado. Tem gente que... E tem isso. A má fé de alguém indicar errado. Mas quem está botando publicidade anunciando lá é ele. A gente responde solidariamente a bastantes problemas que acontecem. Então, tem que avaliar todo esse cenário. Isso. Mas não é desestimular a ser leiloeiro. Sejam leiloeiros. Só estejam para o império parados. Eu lembro que ela falou para a gente que quando você fecha o leilão, você paga o dinheiro. Esse dinheiro fica numa custódia. É da responsabilidade do leiloeiro ficar com a sua custódia e distribuir? Ou vai para uma outra vara, alguma coisa que cuida disso? Sei lá. Depende do leilão. Leilão judicial, 100% dos casos tem que ser depositado para o juiz. Depósito judicial. Ou o Banco do Brasil ou Caixa Econômica no Brasil. Leilão extrajudicial, aí é particular de cada comitente. Comitente é quem dá o bem a leilão. É o proprietário do bem que está sendo leilão. Aí tem comitente que fala para depositar na conta dele. Tem comitente que fala, deposita na conta do leiloeiro e depois deposita tudo. Então, é variável. Mas o mais normal é depositar na conta do juiz judicial e para o proprietário, o vendedor, o comitente, para o extrajudicial. Porque a gente pode fazer uma comparação disso, porque existe um intermediador. Você é um intermediador. Beleza, está no juiz, mas você intermedia todo esse processo. Avalia se tem coisas erradas, tudo mais. Então, o leiloeiro é uma figura que, na minha visão, entendendo agora, ele que traz segurança para o negócio. Perfeito. Junto com o advogado. Perfeito. Para que o negócio seja executado da melhor forma possível. E aí, assim como eu tenho o Mercado Livre, o cliente, qual que era o maior problema do Mercado Livre LX? É que você pagava e tinha medo de não receber e o cara tinha medo de mandar porque o dinheiro não entrava. Então, você tem aquele formato de que você paga para algum lugar e aí só recebe ou quando você recebe a mercadoria. E isso existe no leilão? Também é mais ou menos nesse formato para as pessoas entenderem os leilões sérios. Eu entendi a sua preocupação. Não os fakes. É pagar e não receber. Isso. É pagar e depois ter vários problemas. E isso tem uma garantia. A própria papelada que a gente fala, a própria burocracia, ela vai te garantir isso. Então, assim que foi feito o leilão, vai ter um alto, eles assinam e depois o leiloeiro pede uma série de documentações para, em sendo aprovado, a gente tira a carta de arrematação para ser registrado em cartório. Existe uma possibilidade de recurso em até 10 dias e se apresentar uma anulidade. E, após isso, a pessoa tem direito de entrar com recurso? Tem. Mas são autônomos e lá vai discutir, talvez, dando material e moral. Porque, se a pessoa que arrematou estiver de boa fé, ela fica com o imóvel. Existem coisas hidrúxulas. Os hidrúxulas que acontecem, existem. Mas, assim, é exceção, né? Exceção. Já vi juiz mandando voltar registro no cartório de RG. Eu falei, gente, que loucura é essa? Então, você recorre porque esse juiz não estava bem hoje, né? Vamos subir aqui a instância. Mas tem essa burocracia. Assim, então, quando é no leilão judicial, fica numa conta judicial lá, até que ocorra o trâmite, tem uma segurança. Quando é no extra, e aí o extra abre um leque, assim, extra com o quê? Extra de lei de arrematação fiduciária, extra de leilão de incorporação, extra de particular, que sou eu que quero vender minha casa com ele, porque eu acho, eu realmente acho que quando você pega um imóvel seu particular e você anuncia ele com um leiloeiro, ele vai ter uma visibilidade muito maior pública do que numa imobiliária. E mais rápida, né? É, em primeiro lugar, porque o leiloeiro vai te tratar tete a tete, assim, né? Ele vai te chamar pelo nome, ele vai ter um carinho maior. Não é que nem eu colocasse numa grande imobiliária, que você é só mais um número lá. Segundo, a gente tem um apelo que a população acha que por estar num leiloeiro, está com desconto. Mesmo que não esteja. Entendeu? Ah, olha o imóvel em leilão. Então, acaba saindo mais rápido. Tem a cara do desconto lá em leilão. Tem a cara do desconto. Então, assim, eu coloco o meu imóvel no valor de mercado, mas coloco no lance judicial, as pessoas já vão olhar achando que estão com desconto e posso botar um desconto de 3% e sai. Então, tem essa pegada do particular também. Nesse caso, aí acontece isso que o Adriano falou, que aí a pessoa resolve em qual conta vai ter. Mas, assim, a gente tem a lei para isso. Nossa, houve algum nó aqui no meio do caminho do particular vendendo e o dinheiro foi... E aí a pessoa foi lá e pagou a vista, não parcelou, não foi só o sinal e parcelou, pagou a vista e, por algum motivo, deu um erro. O certo e o correto de boa fé de todo mundo é que seja devolvido o dinheiro e sanado e refeito a outra leilão e tal. Se não acontecer isso, o advogado está aí para isso, para resolver. Mas pensando num mercado tradicional de compra de imóveis e pensando nesse formato, vamos falar do judicial, que talvez seja o mais seguro. A gente pode afirmar que comprar um imóvel vai ser mais seguro do que comprar de uma pessoa física? No judicial, com certeza, 100%. 100%. 100%. Judicial tem que se preocupar com uma coisa, depósito para o juiz. É. É o juiz. Não perder prazo. Não perca prazo. Gente, olha só. Cancelou, devolve, corrigido. É. Talvez a maior dificuldade dessas diferenças é que no imóvel da pessoa você consegue entrar e ver tudo. No leilão, talvez não. Não. Então, vamos lá, galera. No leilão judicial, você tem mais segurança e desconto. É imbatível. Mas, às vezes, você não consegue ver o bem, né? Mas aí tem que se botar na balança. Mas, eu tenho umas macetes. Aí é coisa divulgada. Você não consegue ver o bem, mas você consegue ver anúncios de bem se for no prédio ao lado. Eu já consegui visitar o apartamento ao lado, já ter uma noção de estrutura. Aí a gente tem parceria com gente que faz obra pra ter uma noção. Tá, se eu tiver que mexer em parte hidráulica, elétrica e pintura, quanto é que eu vou... Então, você já vai sabendo o custo que você vai ter ali. Você já coloca isso no seu cálculo pra saber se vale a pena ou não. E, então, aí você já quebra o negócio da emoção do leilão, né? Exatamente. Todo mundo acha que, assim, você entra no site agora, começa a ver ali o que tá leiloando e fala, nossa, esse aqui vai acabar em cinco dias. Vamos lá. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, não é mais porque a grande maioria deixa pra dar lança mesmo nos 20 minutos finais. E você comprar um imóvel de leilão é um processo que você precisa passar de amadurecimento. Você precisa participar de muitos leilões. Você precisa... Ah, eu quero comprar um apartamento no Jardim de São Paulo. Pesquise diversos apartamentos no Jardim de Leilão. Não só aquele. Porque aquele que você quer comprar, aquele, pode ser que no dia tenha alguém que pague mais. Então, você tem que ter uma visibilidade de mais de um imóvel. Pra, quem sabe, um desses dez que você olhou, você comprar um. Então, participar, interagir. E no começo, tá com medo? Ver como é que funciona o leilão, o relógio finalizando. Porque os lances, de fato, só entram nos últimos minutos. Ninguém fica supervalorizando o lance antes, dias antes. Você não vai chamar atenção pra uma coisa que você quer. Você vai deixar pro final ali. Eu gostaria que os lances entrassem logo, né? A verdade, o galera quer que entre logo. O que ele quer mais é que especule pra ir aumentando, lógico, né? Já aconteceu. Você fica assim, meio assim, tomara que ninguém esteja vendo esse anúncio. É, a ideia é essa. O anúncio é só o meu. Mas a gente consegue ver quantas visualizações tiveram, mesmo que não tiveram o lance. Ah, lá no site fica isso? Fica, o número de visualizações. Então, assim, não tem um lance. Mas já teve 15 mil visualizações. Eu já sei, cara... Então, você já tá ligado que o negócio vai pegar fogo. 15 mil pessoas estão olhando isso aqui, não é à toa. Agora, não. Tiveram 300 visualizações. Aí, tem chance de ter uma concorrência baixa aqui, né? Então... Aí, na hora que abre mesmo, aí começa a aparecer o username da galera. É. A galera também tem uns investidores que ficam meio ocultos ali. É, o username é papagaio de pirata. Você nunca sabe quem é. Será que essa estratégia não funcionaria pra venda imóvel normal? Ah, não sei. Você não precisa ter o juízo todo, mas você faz no formato com os preços normais. E põe as pessoas pra brigar. É exatamente isso que eu tava explicando. Você pode pegar o imóvel normal, que é o extrajudicial de particular, é o imóvel normal, e colocar num... Que é nesse caso, pode pôr as fotos, né? O legal do leilão extrajudicial nesse sentido é que você tem um prazo e um tempo. Isso. Então, cria uma expectativa. Então, todos estão voltados àquele prazo. Tem um gatilho forte, né, nisso? Gatilho de escassez. É um dia. Gatilho de urgência, de pertencimento, que eu quero estar ali, quero participar e tal. Então... Vou perder oportunidade, mesmo que não seja. Mas vou perder, não. Vou lá olhar como é que tá. Então, você cria essa... A palavra mais poderosa é oportunidade. Sim. Leilão é oportunidade. Teve umas vezes que eu tava olhando em alguns sites, alguns imóveis, aí eu pegava o endereço do prédio, e aí eu pesquisava nas imobiliárias. Aí tinha alguns apartamentos à venda, talvez não seria aquele, mas teve alguns que eu vi até a mesma foto de anúncio. Sim. E aí você consegue ver umas fotos. Sim. Sim. E isso é isso que eu faço? Exatamente isso? Então, você consegue ver alguma coisa, ver quanto ele custaria a preço de mercado? Isso. Dá pra ter uma noção se você sabe pesquisar, né? Eu queria perguntar sobre isso, sobre como vocês avaliam o desconto de um imóvel. Aparece o valor do imóvel real lá no site de leilão. Você que faz essa avaliação, pra gente saber se essa avaliação tá correta, se o desconto é aquilo mesmo. Se tem forma da gente validar isso também. O Adriano vai explicar como é e depois eu dou meu contraponto. Na versão do leiloeiro. Na teoria, não na prática. A teoria é quem avalia o imóvel é um perito ou um oficial de justiça. O perito ou avaliador, o engenheiro, o corretor, o juiz manda, ou quando é um banco, o banco, a caixa que é o nome, o cara precisa vender o imóvel, ela vai lá e manda um avaliador. O avaliador, eu acho que ele tem, existe um tempo às vezes que acontece essa avaliação. O processo jurídico, às vezes ele é moroso, ele demora um ano, dois anos, embargo pode demorar dois, quatro, cinco, já peguei avaliações de sete, oito anos. Então, avaliação em 2013, não dá pra vender agora, em 2023, né? Muda todo o cenário. Então, avaliação, a gente tem que se basear nela, não 100%. A gente tem que fazer a nossa avaliação, sempre, quem vai comprar, né? Na prática é isso. Então, o perito avalia, o leiloeiro tem que cumprir a avaliação dele. Se ele avaliou em 100, a minha base é 100, ponto. Aí, se a real pode ser, pode ser que seja 200, pode ser que seja 50. Então, essa que é a... Então, pode ser que tenham melhores descontos, é isso que você está dizendo? Pode ser que tenham muitos melhores descontos. Pode ser que tenham muitos melhores. Porque eu acho que é mais fácil defasar pra baixo, né? Porque, igual você falou... Acho que eu não tenho essa matemática fórmula. Pode ser que o perito super avaliou. Pode ser que o perito não avaliou. Mesmo que for um curto prazo de tempo. Então, não é uma matemática exata. É sempre bom, então, a pessoa ter formas de comparar isso com imóveis na região, imóveis próximos, talvez. A Charlene pode também ajudar a gente. No grupo Lance, algum dos nossos principais lotes, os principais imóveis, nós fazemos uma avaliação nossa. A gente faz uma visita em loco e a gente coloca quanto que a gente imagina que vale de fato. Às vezes, diferentemente do que está no processo. Pra pessoa ter essa facilidade e mais uma perspectiva, assim, pra ter mais um sinônimo de quanto vale o imóvel. Não, e se ela fizer um bom negócio com você, se você realmente colocar um desconto que ela viu, conseguiu ter aquela margem depois numa venda, isso vai trazendo mais confiança pro leiloeiro, né? Então, a pessoa sabe que quando ela entrar ali e olhar, pô, eu posso confiar nessa informação, né? Sim, sim. Mas, assim, não existe arrematação sem você fazer pesquisa de mercado, é impossível. Tipo, só olhando no site? Só na loucura, né? Não, nunca, nunca. Comigo, nunca. Eu faço um apanhado de 10 imóveis na região dentro daquela televisão. Mas muita gente faz, viu? Eu faço planilha de Excel, eu faço uma noção real e aí você tira os extremos, que é o mais baixo, mas há tipo conta de, entendeu? É quase um Enem que eu faço ali na minha situação. Um negócio meio estatístico ali, né? Exatamente. Aí eu faço uma média pelo metro quadrado. Aí eu faço o metro quadrado da região, o preço que tá valendo. Aí eu vejo o valor real de mercado que as imobiliárias e os sites estão colocando, faço uma média. Eu dou um pulinho no local, eu mando um funcionário lá pra ter noção da liquidez daquele prédio específico ali. Porque, às vezes, cara, é um prédio de 30 apartamentos, onde 22 estão vagos. Você vê a disponibilidade do local. Doar a camisa pra vender aquilo ali. A liquidez vai pro chão, porque vender é o que eu falo, vender é uma questão de ajustes de preço. Então você vai ter que botar um preço muito embaixo pra vender aquilo ali. Agora não, chá, tem três que estão vagos. Ah, então tá legal. Pode ser que eu venda mais rápido aqui. Então é bacana você ir lá pessoalmente, ter uma noção, bate um papo com o Porto Gui, mas já sou amiga de vários porteiros por aí, bate um papo com o porteiro, fala, pra ter uma noção real. Então, assim, dá pra você fazer uma junção de interseção de informações pra saber se aquilo ali, porque isso vai fazer diferença total pro seu cliente ou pra você, se você estiver matando pra moradia menos. O cara não tá interessado em lucro, né? É, ele tá interessado em sair de um aluguel, tá interessado em ir pra uma casa maior, melhor, então ele até aceita pagar um pouco mais, mas o investidor, ele, se você errar numa margem ali, você se queima com ele, porque, cara, seis meses a mais de vacância no imóvel, além do que você falou pra ele que ele ia ficar, é um custo de pagamento de condomínio, de luz, de água, de PTU proporcional, de algum gasto de limpeza, de coisas que ele vai ter. De juros do financiamento, de juros da aplicação que ele saiu. Que ele deixou de colocar, então, assim, é uma conta que você tá dando um gasto maior pra ele, tudo que você quer é que ele tenha uma boa experiência, então, quanto mais fiel a realidade, é melhor. Tem como você ser o mais fiel possível à realidade, que é fazendo essa interseção de informações, e o leilouro não tem obrigação de fazer esse trabalho tão minucioso, graças a Deus que existe a gente pra isso, entendeu? Então, eu tô falando, é uma junção de fatores, se eu achar que tá muito fora da curva e que isso pode me dar um problema de cair num preço vil, que seria uma modalidade, que seria um motivo pra cancelamento, eu vou falar rapidinho que é preço vil, é quando o segundo leilão, ele fica abaixo do que o Código de Processo Civil permite, que seria 50%. Não foi o juiz que determinou. O juiz ficou em silêncio, então, a gente diz que o primeiro leilão é o valor de mercado. E o segundo leilão, se o juiz ficar em silêncio, tem que ir por, no máximo, 50% de desconto. Se entrou nessa situação, porém, pelo lapso temporal ou por um erro da perícia, tiver fora, tiver um desconto acima de 50%, isso pode gerar uma anulidade. E isso pode cancelar o leilão. Eu consigo ligar pro lance judicial e falar, gente, vamos reajustar isso, vamos pedir uma nova petição. A gente consegue sanar a situação, atravessar uma petição, resolver e não cancelar o leilão se a gente tiver prazo pra isso, entendeu? Então, assim, é bacana você ter o acompanhamento de um advogado, ou se você já tiver fera no assunto, já estudou, você consegue fazer isso, entre em contato com o leiloeiro e sane, e resolva. Você trabalhar com a justiça, comprar na justiça, você tem que ter um advogado. É, tem que ter um advogado. Porque você tem que se comunicar com o juiz, e a comunicação é só mediante a postulação do advogado. A gente, acontece de aparecer uma galera de paraquedas comprando um imóvel de 50 mil reais, ah, comprei agora. Batei muito, é isso. Você tem que ter um advogado, você tem que peticionar. Ah, o leiloeiro pode fazer pra nós? Olha, a gente pode dar dicas, mas a gente não pode assinar por você. A gente é antiético, né? Sim, seria antiético, inclusive. A gente é uma parte auxiliar da justiça, e o advogado é auxiliar de um interessado. Ainda mais porque o corpo jurídico do leiloeiro é pra assinar os problemas do leiloeiro, do leilão, e não de um terceiro. Então, seria quase uma venda casada ali que você tá fazendo pra já capta cliente. Mas dá pra entender porque as pessoas têm medo, né? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece, do desconhecido. E, pô, quando você só olha o negócio pelo desconto e não conhece nada disso que você tá trazendo pra avaliar, realmente você vai ficar com medo, né? Mas em qualquer mercado, né? Pra tirar o medo, você começa a avaliar todos esses pontos. Porque até você, né? Se você for no escuro, você vai ter medo também de arrematar um imóvel. Mas todos esses fatores que você vai avaliando, eles vão reduzindo, vão reduzindo. Totalmente. Você vai tendo mais confiança, né? Mas é muito seguro comprar no leilão judicial. Muito. Se você seguir pequenos passos... Se você seguir um checklist lá... É muito seguro. Tem um checklist lá. Vocês podem dar aí uma brechinha do que são esses passos? Eu posso te entregar um checklist em PDF pra você disponibilizar pro pessoal. Aí você tem todo... Se o cara conseguir preencher aquele checklist lá, vai... E se estiver dentro da margem de lucro da expectativa que ele quer, porque também tem isso. Cada um tem uma projeção. Tem gente que aceita ter 15% de lucro líquido. Tem gente que é 30%. Tem gente que é mais. Então, se estiver dentro da expectativa dele, vai. Até legal essa informação. Quantos vocês acham que é a média, assim... A gente teve essa média no ano passado. Quantos você acham que é a média de ganho de uma compra judicial no imóvel? Líquido. Uma média. Eu chuto uns 10% a 15%. Eu chutaria uns 20%. É mais. É mais. Porque eu imaginava, sei lá, que em alguns você ia conseguir 40%. Eu não faço se eu não tiver 30%. Eu não faço se eu não tiver 30%. O investidor trabalha sempre... Está em outro nível já, né? O investidor mesmo, profissional, ele sempre trabalha com essa... No mínimo 30%. É que eu sou sempre soube, você comprou com 50%, vai gastar mais não sei quanto com reforma, vai levar um tempo pra vender... Mas aí você já vai botar isso tudo na calculadorinha ali que a gente chama pra você e já vai batendo. E aí você diz que volta que ele tem que ter 10 imóveis de olho. É. Que é se aquele bateu 25% de lucro, opa, esse aqui eu tô fora, deixa o cara levar. Então tem que participar de vários. Uma hora a tua vez chega, é só participar de vários. E tem aquela questão da hora dos lances, ali você vai no emocional, o cara começa, você coloca assim, tô no meu lucro, coloquei, o cara vai e põe mais. Aí você põe de novo, aí o cara vai de novo. Aí você fala, filha da mãe. Eu emocionado, eu chamo esse de arrematante, mas não pode, tem que ser frio. Você tem que desenhar o seu stop. Eu brinco que eu chamo isso de stop. Você tem que, eu falo assim, gente, coloca um número gigante atrás do computador assim, eu não posso passar desse valor, por favor. Senão a emoção vem, você fala... Vem, tem o eco que fala, não, mas... Aí você começa a criar uma fanfic na sua cabeça, que o cara tá disputando com você, daqui a pouco você já entrou num filme, numa minissérie, eu vou mais, eu vou mais. Já tá num... Isso os leiloeiros sentem falta, o leilão presencial... Ele quer que isso aconteça, ele quer que isso aconteça. O leilão presencial, a gente estimulava a competição. Pô, pô, vai lá, mais cinco, mais dez. Agora com online a gente tá meio de fora. Alguns leilões a gente faz gravados, né? É, ao vivo. Simultâneo, né, híbrido. Mas é difícil, eu não tô vendo a pessoa, eu tô vendo um link, né? Um link, né? Um nome, um nickname. Mas você não acha que vale a pena, mesmo assim, ter alguém lá fazendo essa live? Adriano, faz aquele, que mesmo sendo 100% online, você tá lá ao vivo. Sim, o híbrido a gente faz. Transmitindo. Alguns tribunais, o TRT, tudo. Não, 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 mas mesmo quando é 100% online, faz ele com vídeo. Às vezes estimula mais. Estimula. Não, total. Você fala assim, ó, o... Já tem a escassez do negócio, é uma oferta com desconto. Você faz um lançamento da parada. Ali é que ele aumenta a comissão dele. É, porque ele fala assim, e o tio Patinhas de 2023 botou mais um, hein? Se fosse eu não deixava, vambora, vambora. E se você, você pode, no caso, tipo, avaliar a região, igual a Charlene falou, o valor do metro quadrado e ainda ficar instigando a galera quanto a isso, tipo, esse imóvel tá numa região que o metro quadrado é X, que é não ser... A gente tá desenvolvendo, dentro da plataforma, uma... Ele vai ler o metro quadrado da região e vai informar. Então, aquele imóvel tá sendo vendido por 100, por 2 mil metros quadrados, mas na região tá valendo 8. Vai ter um lançamento daqui uns dois meses com essa... Vai ter essa informação no nosso portal. Ah, isso é legal, hein? Muito legal, muito legal. Então, eu já imagino que a Charlene deve ter ali um controle dela de vários imóveis que estão em andamento, com o precinho que ela já estipulou, com a datinha ali, que fica chegando próximo. E ainda tem a paixinha de cada cliente, né? Ah, isso é verdade, né? Porque o cliente tal tem uma finalidade tal, o outro tal. Então, assim, o cara que quer sair da locação não é um investidor que não tem teto, ele tem margem. Eu tenho um cliente que não tem teto pra arrematação, eu tenho que atingir a margem. Eu tenho outro que quer pra locação, pra short stay, então eu sei que eu preciso da região tal. Então, assim, cada perfil é uma busca diferente, é uma análise diferente, é totalmente diferente. E tem gente que te procura pra arrematar um imóvel e não pra morar mesmo, né? Não só pessoas que fazem isso, tipo... Tem muita gente que procura pra isso também. Isso mudou há uns dois anos pra cá, dois, três anos pra cá. Mudou mesmo. Antes era só investidor, agora tem um novo perfil de... Aí a gente vai chegar no fogo do parquinho aqui agora, que é o que mais explora. Não pode, sim. Eu consigo provar que você transforma o valor da mensalidade de um aluguel em parcela de crédito imobiliário em arrematação. Eita! Eu consigo provar que você transforma. A gente tá com a Selic 13.75... Não entra em financiamento bancário. Entra no financiamento do leilão judicial. Ah, deixa ele... Tudo bem, eu vou falar aqui o comum... Parcela em 30 vezes, sem juros. E depois ele vende o peixe dele. A gente tá com a Selic 13.75 hoje, se eu não me engano. Certo. Automaticamente, o sete, a taxa final ali da... A taxa de banco final que chega pro cliente vai subir. É proporcional. Tem outras variáveis, como inadimplência, concorrência de banco, etc. Mas sobe. Então, se subiu a taxa final, o set final, pro cliente, acaba que ou diminuiu o número de pessoas que conseguem pegar crédito imobiliário, porque aí você não pode comprometer mais de 30%, né? A mensalidade não pode comprometer mais de 30% do que a renda familiar, familiar é de todos de uma família. Então, ou vai reduzir o número de pessoas ou vai reduzir o valor do crédito. Ele pode pegar menos. Então, ao invés de a gente reduzir o número de pessoas tendo acesso e não caiu, eu tenho métricas pra provar que não caiu o número de créditos, porque eles estão pegando um valor menor de crédito. E onde você consegue arrematar o mesmo imóvel com um valor menor de crédito? No leilão. Por isso que as pessoas me perguntam, Shai, como é que fica o mercado imobiliário de leilão com o governo novo e com a situação nova? Maravilhoso. Porque as pessoas vão conseguir pegar menos créditos. Elas não vão pra uma incorporação que, tudo bem, o preço é mais baixo lá, mas ela vai demorar anos pra receber, porque tá incorporando até sair, sem ter garantia que aquela construtora vai quebrar ou não, dependendo, tem menores que, ok. Mas é uma insegurança que você tem ali e você não consegue fazer gerar o dinheiro, porque você tem que esperar ficar pronto. Você não consegue alugar, você não consegue revender, você tem um direito sobre aquilo. Nem a propriedade você tem ainda. Então, quando a pessoa tem um crédito menor por conta de uma taxa de juros que tem que ter pra segurar a inflação, gente, aí não adianta, não adianta. Tem que subir esse LIC, é importante subir esse LIC, senão a gente vai chegando numa inflação absurda e o cara consegue pegar menos crédito e aí ele quer o mesmo imóvel. Então, ele com aquele crédito, que ele é no mesmo imóvel, ele vai pra onde? Pra onde tá mais barato. Pra onde tá mais barato. Tem até uma informação relevante sobre isso, tá pesquisando aqui, pesquisando vindo pra cá, pra quem tem mais baixa renda, comprar um imóvel de até 217, 218 mil em São Paulo, não paga ITBI. Isso. Foi recentemente saiu a notícia e tal. E se for o primeiro imóvel, tem 50% de desconto em taxa de juros. Gente, aonde que existe imóvel de 200 mil, 215 mil, 200 mil em São Paulo? Não existe. No leilão tem. É. Então, você não vai nem pagar o ITBI. Eu gosto desses caras de leilão, porque eles chegam pra quebrar tudo, né? Tipo, a gente traz um monte de gente... Você vai ter a intenção de TBI, 50% de taxa de cartório e desconto no imóvel, que é ali na frente, você vai poder vender pelo valor da casa. E você pode parcelar em 30 vezes, depende do leilão, mas 90% dos leilões judiciais, você pode parcelar em 30 vezes e não tem juros. Só correção monetária. Não tem os juros de 1% e tal. Vocês estão tirando. Não é pena, não é pena. Passa no cartão aqui, vamos lá. Eu vou comprar. Eu repito, é incomparável. A gente conversa sobre construção financiada, sobre vender imóvel pronto, sobre fazer retrofit, sobre fazer N fatores de coisas. Aí os caras chegam com um imóvel que vale o porcento de desconto. Já tem desconto. Não paga imposto, cartório pela metade. A gente pega coisas que outros convidados já ensinaram. João Goldin, lucro tá na compra, mas ele faz incorporação. Só que aqui já tá pronto e ainda tem desconto. Ele faz incorporação, mas a gente tem que pensar que o insumo do que ele usa pode subir de acordo com os juros, que ele pode quebrar. Não quero, adoro ele, meu máximo. Desejo sorte e sucesso. Mas assim, são variáveis que a gente tem que colocar na ponta do lápis também, que são imprevisíveis. Não, e ele joga um jogo de longo prazo também, né? Mas ele tá pronto, tá lá. Exatamente. Aqui você consegue, de uma certa forma, juntar essas várias coisas com desconto que só existe no leilão, né? E eu vou além. Além de você. Aí eu tô falando pro cara que mora de aluguel. Então o cara que mora de aluguel, ele quer casa própria. Beleza? Ele não tá folgado. Eu consigo transformar o aluguel dele em uma taxa de pagamento de crédito. Ele não vai entrar nem em antecipação de amortização, tá? Aí você vai pra outro dia, que o cara vai ficar, meu Deus, que muita gente não entende essa parte tão bem. Beleza. Então ele consegue transformar. E aí o que acontece? Ele tá pagando a mesma coisa, mas tá agregando patrimônio. Isso que ele vai ser dele. Aí o cara fica com uma estabilidade de segurança. Nossa, se tem filho, perde do trabalho, etc e tal, né? Porque o locador, a qualquer momento, pode pedir pra ele sair. Não sei se vocês sabem. Sim. Pode pedir pra ele sair. Então é mais segurança. Não para de subir o valor, porque ele é corrigido. Aí ele tá com um contrato aqui e daqui a pouco eu tenho que ir pra um outro contrato de locação e o GPM ir lá na estratosfera. Aí o cara vai pra um imóvel menor ainda, porque é o que ele pode pagar. É chato, é doloroso, é constrangedor, é... Enfim. Então quando o cara entende que ele pode transformar, ele vai. Agora vamos pro investidor. Por que que eu acho que essa comparação de arrematação imóvel com incorporação, arrematação leva? Justamente porque a incorporação não tá pronta. E o imóvel tá pronto. O cara já pode arrematar e botar pra alugar. E ele já tá... Então assim, pode virar o processo autossustentável. Ah, mas pô, 0.3, tá ridículo. Não, faz short stay, faz Airbnb. A gente tem uma... Ah, mas... Ah, só no seu mundo que você consegue fazer uma alocação de 70, 80% do prazo. Não, estuda o mercado antes. Vê o local onde tá saindo, ajusta o preço. É melhor você descer o preço e ter mais diárias alugadas do que não. Isso já sustenta uma parcela de compra. Pro investidor isso é bom. Ah, mas eu quero comprar pra vender. Então, ou você tem o dinheiro pra fazer isso rodar rápido. Se você não tiver, faz ele ficar autossustentável até você chegar no momento que você consiga, inclusive, passar os direitos sobre aquele imóvel. Você não precisa dividir em 30 vezes. Você não precisa pagar os 30 meses. É isso que as pessoas não entendem. Você pode ficar um ano, seis meses ali e já passar pra frente. Você já realizou o lucro aqui só dessa entrada que você deu, porque você arrematou lá no lance com desconto, mas na hora que você coloca no mercado, você já coloca com o valor de mercado, só essa gordura aqui você tira já. A entrada do imóvel em leilão judicial, a gente tá mais focado no judicial, é sempre 25%. Salvo se o juiz falar, mas é 90 e tantos por cento, é 25%. Então já não é esse negócio que todo mundo acha que, pô, eu tenho que ter 200 mil aqui na minha mão. Você tem que ter 50. É. O imóvel de 200 tem que ter 50. Isso aí. Aí a parcelinha depois de sete e pouco. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim, né? Cada imóvel tem um tipo de pagamento diferente também, né? Você sempre tem a possibilidade, mesmo que o edital diga que só aceita a ânsia à vista, você sempre tem a possibilidade de fazer uma proposta de parcelamento. Porque o juiz entende que se só aceita a vista, mas não saiu, é melhor receber uma proposta de parcelamento do que não receber nada, porque a finalidade do leilão é a satisfação de um crédito, não é prejudicar ninguém. Então você só perde a possibilidade de parcelar se tiver alguém na sua concorrência falando que paga a vista. Perfeito. Perfeito, isso aí. Que nem sempre é verdade, né? Nem sempre é verdade. Porque até os caras que têm dinheiro, eles às vezes preferem pagar parcelado, porque não tem juros. Ah, mas todo mundo quer pagar parcelado, né? Então acho que tem uma grande chance aí. É, quem tem dinheiro com força não coloca nem a mão no bolso. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho de carro, que é mais polêmico, Rodrigo? Eita, loucura, velho. Porque a Charlene, ela gosta do imóvel, a gente quer até perguntar. Vamos perguntar? Aquela pergunta que a gente falou. Vamos, vamos, pergunta pra ela. Tenho certeza que vai começar comigo? Vamos, vamos. A gente quer saber, antes de você falar, se você já comprou carro em leilão e pegou trauma. Nunca. Nunca. Nunca? Nunca. Um, vou ser honesta. Não entendo da parte mecânica do carro, isso é imprescindível. Ou eu vou ter que pagar uma pessoa, pra quem entenda, pra me dar essa luz. Só de eu pagar essa pessoa, já tô triste. Porque, assim, o lucro que você vai ter, eu acho que, o que que eu defendo? Eu acho que o leilão de carro é muito legal pra uso próprio. Pô, eu quero ter um carro que eu não posso ter. Enfim, num leilão de carro, é uma possibilidade de você conseguir ter um carro melhor pagando menos. Então, pra uso próprio, eu acho interessante, desde que você entenda o que você tá fazendo. Pra ganhar dinheiro como investidor, você só vai ganhar dinheiro mesmo se isso se tornar uma frequência. não é com o carro que tu vai mudar de vida. Então, você tem que ter aquela frequência de ficar arrematando ou arrematar em grandes quantidades. Aí, você já vai ter que ter um contato com uma galera de oficina, já tem que ter uma expertise maior, enfim. Ele vai explicar melhor essa diferença quando vem do judicial e quando vem de segurador. Assim, tem uma diferença bem bacana, é bem interessante entender isso. Mas, eu acho que a quantidade de sites falsos pra leilão de carro e de bem imóveis, assim, é absurda. É, diariamente nascem sites e tem como a gente... Tem os macetes aí, eu posso passar como não cair nessas pegadinhas. Então, assim, o que já no de imóvel raramente você encontra. Então, o que eu acho bacana é um leiloeiro que já tem o nome, já tem uma empresa que faça com o imóvel e também está fazendo carro, é melhor você comprar carro lá. Do que num site sem nome, que apareceu, que só faz carro, lancha... Porque o de imóvel já é mais difícil ter, né? Exatamente. É, mais complexo. Então, se o cara não vai conseguir burlar um site... Se o cara tem estrutura pra vender o imóvel, ele pode vender um carro. Entendi. E menos lastro também, né? Então, compra em casa quem faz o imóvel já. O cara já tá fazendo o imóvel, já tem o nome, você deixa pra comprar o carro lá. Já vai ser um leiloeiro mais confiável. Exatamente. Todos os leiloeiros, os grandes leiloeiros do Brasil sofreram, na pandemia especificamente, por conta dos sites fakes. Nós sofremos, todos, todos os grandes. Teve gente lá na empresa que tomou golpe. Não, nós sofremos porque a gente foi descrédito à nossa empresa. A gente teve reclamação, teve denúncia, teve processo, a gente foi envolvido em processo estereonatário. Nossa, mas porque copiaram vocês... Copiaram o nosso nome e botaram barra ponto BR. Puta merda. Não, eles ainda colocam o... É, gobra... A logo de São Paulo, perfeito. Logo, igual. Faz o site perfeito, aí bota o endereço de um galpão, aí você vai ver o galpão existe, mas não é da... É uma mistura, mas tem uma... Pra você comprar qualquer coisa em leilão, na verdade, a primeira coisa, regra base, olha o nome do leiloeiro. Leiloeiro, Adriano Piovesan. Tá, achei o nome dele. Vai na Juscesp. Vai na Juscesp. Se for do Rio de Janeiro, Juscerja. Se for Mato Grosso, Juscemate. Na junta comercial local. E coloca o nome do leiloeiro. Ele tá ativo, já tem uma garantia, porque ele fez um depósito, São Paulo 90 mil, Rio 90 mil. Ele já colocou um dinheiro ali pra ele estar ali escrito. Ele teve todas as exigências e tal. Já é uma garantia muito boa. É, mas assim, ele tá ativo, mas veja qual é o site dele e o telefone entre contato. Porque, às vezes, usa o nome do Adriano em outro site. Você vê que ele tá ativo, mas não é ele que tá lá. Então, lá na Juscesp tem o link do site? Tem, tem. Ah, então lá é o melhor lugar pra você pesquisar. E na hora de você... Ah, assim, a segunda dica. Arrematou, comprou. O site é fake e estão usando o meu nome. Pode acontecer. Ah, o Ado, estão usando... Mas aí, pô, vai depositar a comissão pro Daniel, pro João, pro Mário? Não, a comissão tem que ir para o Adriano. Ou pra... Ou pra comitente que é a proprietária do veículo. Aí você pede o documento do carro. E certifica-se nos sites de... de... despachantes. Certifica-se que aquele documento é daquela proprietária de fato. Daquela comitente, ah, de alguma asseguradora. Porque senão tá comprando o carro de quem seja. Vai pagar pra outra pessoa. Aí, aí, aí... Você faz um double check aí já na hora que vai pagar. Isso é o double check. O terceiro... sempre compram sites que é .com.br. Existem alguns grandes leloeiros que usam .net. Mas é muito raro. Muito raro ainda isso acontecer. Normalmente é .com.br. O .com.br ele te obriga a ter o registro no Brasil. No registro BR. Agora, o .com barra BR é fake. Essa dica é boa também. Barra BR sai fora. É tudo fake. E também tem questão de redes sociais, né? Das empresas. Porque a empresa que é séria ela vai estar ali constantemente divulgando o que tá acontecendo. Então, a pessoa pode entrar lá também, né? Só que aí, se ela olhar o site errado e for olhar o Instagram verdadeiro ela vai achar que também era. Olha o site no Reclame Aqui também. Às vezes tem sites já denunciados que são... É que surgem novos sites de leilão falso de carros. Diariamente. Diariamente. É porque é muito fácil de copiar, né? Você pega lá a cara do site Muda o logo. Muda o logo. E o atendimento é impecável. Eu já fiz. É um atendimento profissional. Eles já atendem no telefone. Se vocês estão assistindo coloca no Google aí leilão de carro os primeiros da lista que vão aparecer são fake. Sério? Mas os anúncios você disse. Os anúncios, os pagos. Google Ads investe. Os caras investem. Eles pegam o dinheiro da sua colega que comprou o carro lá e pagou 20, 30 mil sei lá quantos por cento eles investem no Google. Eles pagam muito mais do que nós. Eles pagam muito mais do que nós. E o pior é que você vê que é uma pessoa inteligente que ela fez um negócio e criou uma campanha. Eu já fui até no SBT já falar sobre isso. Sobre esse tema. Já vi pessoas presas. Já aconteceu uma série de rolo. Agora parou. Mas na pandemia era um absurdo. Eu penso sempre e falei isso. Sabe aquele filme Prenda-me se for capaz? É o Leonardo DiCaprio do mal. Um cara inteligentíssimo que usa pelo lado do mal. Vamos trazer ele pro lado do bem. Descobre quem é esse cara aí por favor. Deixa eu trazer ele pra cá. Eu sempre falei que se o estelionatário usasse a energia dele pro bem ele seria o melhor profissional que existe. Pra ser o empreendedor. O estelionatário que usa a energia dele pro bem é o Elon Musk. Ué. Acabou. Bicho do Elon Musk. Essa deu um corte. Eu vou colocar a tradução essa em inglês. Manda pra ele. Manda pra ele. Hashtag Elon Musk. É Elon Musk, gente. É ele. O cara é uma saudade. Agora vamos lá. Do leilão judicial de carros e do leilão extrajudicial. Isso, isso é importante. O leilão extrajudicial de carros ele é relativamente fácil. tá lá o carro você pode visitar tem agenda tem grandes são poucas poucas leiloeiras que tem esse mercado porque exige uma estrutura enorme. O leilão extrajudicial de carros. Porque você tem que ter um galpão enorme você tem que ter vários patos você tem que ter uma rotatividade grande o custo é muito grande. Então são poucos leiloeiras e o mercado já tá bem absorvido por eles. Você pode visitar e normalmente você paga e leva depois de 30 dias. Eu acho que uma desvalorização do carro é que no mercado brasileiro quando o carro sai já nem no documento mas quando ele sai no laudo pericial laudo cautelar leilão seja qual for ele já desvaloriza 20%. Então você tem que pagar o carro você tem que pagar abaixo já. Por que que isso acontece? Por que que a galera também a galera tem muito mais medo de leilão de carro também né? Eu acho por causa dos teledonatários agora assim recentemente dos 3 anos pra cá acho por conta disso mas leilão de carro de comprar e não levar ou comprar um? Não, mas tipo a galera entra na WebMotors já vê que o carro veio de leilão já tipo nem quer comprar mais Porque acha que pode estar com um problema mecânico não visível Mas aí depende de cada você tem que depender do tipo de leilão se foi alagamento você não compraria um leilão 50% do preço de uma financeira financeira que o cara não conseguiu pagar devolver o carro tá zero Então quando for leilão de financeira por exemplo é só você tá comprando só um carro com desconto É, mas os descontos são menores com desconto sabendo que lá na frente você vai vender com desconto também É, porque vai vir que é de leilão já no imóvel não tem rastreamento e mesmo se tiver não faz diferença nenhuma Imóvel é imóvel Imóvel você vê se tá funcionando hidráulica elétrica Agora leilão de alagamento leilão de batida aí tem que ter realmente uma mecânica você tem que ter uma mecânica de confiança olhar, levar o mecânico pra ver o carro antes e o preço justifica a demanda a oferta demanda sempre vai ter comprador se o negócio for bom se até sucata vende muito Exatamente até pra quem quer desmontar e pegar a peça pra usar em outro lugar Outra coisa importante falar também desculpa, mas eu vou ter que falar porque eu não contraponto é que os seguros eles não gostam de dar seguro pra carro de 90% eles dão 90% não dão 100% eles não dão 100% e continua a ser mais caro mesmo se for judicial se for só financeiro então, a gente tá no extrajudicial o extrajudicial deve existir uma comunicação pras empresas que fazem os laudos e lógico que logo que entrou no leilão o carro já tá fechado essa cicatriz vai pro resto da vida o judicial é uma incógnita nós já vendemos diversos carros em leilão judicial que nunca apareceu em documento nenhum sério que não aparece porque o juiz manda vender a gente manda faz o anúncio vende a gente não comunica ninguém eu não tenho obrigação de comunicar o Detran talvez essas empresas que fazem o leilão extrajudicial tem, eu não sei então, esses carros extrajudiciais são fechados eles ficam com essas cicatriz os nossos nem sempre então, eu não consigo te responder por que os nossos não e por que o Detran é, na verdade o gap aí é do juiz ele que deveria dar ali no deferimento comunicar vincular a comunicação ao Detran eles tratam eles tratam nossa venda como uma venda normal então, por sorte pode ser que o nosso carro vendido em leilão não não venha e aí faz sentido porque mais uma vez eu repito o leilão ele não tem a finalidade de prejudicar o cara que está vendendo o carro também ele só quer o dinheiro para pagar o credor então, se o juiz entender que aquilo pode gerar algum tipo de prejuízo porque vai ter um desconto no mercado vai, vende se tiver o dinheiro para pagar o credor é isso aqui que a gente quer resolver e ponto final então, tem um lado humanizado aqui eu acho que é interessante agora uma dica boa para o leilão judicial porque o leilão extrajudicial você vai ver o carro o carro existe está lá o leilão judicial é bem provável que o leiloeiro não tenha posse do veículo nós temos um pátio às vezes nós retiramos mas não são todos os casos todos os carros então, você não consegue ver o veículo você não consegue visitar e você vai ter que pagar antes de ter a noção se ele existe se ele está batido o que a gente indica para os nossos compradores e é o que eu indicaria para qualquer comprador que for comprar no nosso site ou em outros faça um pedido ao juiz que o dinheiro fique preso até a retirada do veículo é possível fazer isso? 100% e o juiz vai definir tá, então você não precisa descartar logo de cara não, pode pagar você vai pagar 25% se for parcelado vai dar entrada de 25% e falar aleluia, agora eu preciso retirar o veículo o arrematante vai fazer uma petição para o oficial de justiça o oficial de justiça vai acompanhar o arrematante com o seu advogado e vai retirar o veículo tá nos conformes tá tudo em ordem juiz, tá tudo em ordem pode liberar para o credor o juiz não está em ordem eu comprei o veículo ele estava avaliado com motor e esse veículo não tem motor então eu preciso fazer um desconto aqui aí eu firo uma negociação direta entre leiloeiro juiz e arrematante já aconteceu da gente baixar o preço no final da operação depois do leilão por conta de de sumiços de peça de coisas esdrúxulas assim sumiu o motor o carro veio tudo quebrado então acontece então a gente só pede só indica né para os arrematantes sempre travem o dinheiro com o juiz pressionem o juiz não libere enquanto eu não retirar o veículo e eles vão definir eles não vão liberar para o credor só tem uma petição após a venda isso é bom nos nossos casos no grupo lance da lance judicial a gente já faz isso automaticamente a gente já pede ao juiz que não não libere o deixe uma conta lá segura enquanto o arrematante não retirar o bem você percebeu que os carros de extrajudicial é tipo um ex-presidiário né fica fichado aí a pessoa tem que ser muito vida louca mesmo meu Deus do céu pior que tem gente vida louca a galera que está começando talvez com coisa de leilão deve começar por essas loucuras assim né tem muita gente gente que não não se atenta ao documento compra ver fica mais impressionado com o carro caramba vou conseguir ter o carro tá ropa olha o desconto acho que chama mais atenção o desconto do que o documento aí quando percebe o documento já está com o carro o carro está funcionando está andando e vai e carro é um valor agregado mais baixo então é mais fácil para a pessoa adquirir em 30 meses e a liquidez a liquidez é rápida também mas eu acho que tem deve ter muitas boas oportunidades né em leilão de carro porque eu acho que foi o Gleison que começou assim né que a gente entrevistou aqui também no Mi Casa ele começou assim com leilão de carro hoje ele faz leilão de mansões em Alphaville região só que enquanto ele estava na faculdade foi assim que ele começou era um carro que e foi na cara e na coragem né é sem saber nenhum desses detalhes aqui que você está trazendo é muito mais fácil você colocar 30 mil em risco total né igual ele falou liquidez também né é carro você consegue girar rápido né consegue vender mais fácil o valor é mais baixo então tem oportunidade mas o cara tem que tomar um certo cuidado também né assim como no no de imóveis tem que tomar um pouco mais até de cuidado né é um bom estágio para chegar no imóvel ah ela falou uma coisa boa é um estagiário é um estagiário fica ali um estagiário depois você sobe o nível agora a gente quer saber uma outra coisa sobre a Shai vamos saber o que que ela investe se é só em imóvel se ela gasta dinheiro com outra coisa ela investe em bitcoin e aí Shai? meu maior investimento é informação e conhecimento é o maior investimento que tem aí eu passo para os outros mas é eu sou 90% mobilizada tranquilamente é tenho cripto? tenho experiência boa? não não tinha mas esse ano ninguém teve experiência boa mas ninguém teve experiência boa gente aquilo ali não é para mim mas assim eu falo dinheirinho de sorvete sempre falo isso é um dinheiro que você perde está tudo bem e bolsa sim já fui numa levada não vou nem citar aqui as ações mas algumas foram bem outras ficaram na mesma outras despencaram mas é tudo por isso que eu falo que eu investi em conhecimento e informação porque eu não tenho conhecimento e informação para estar ali tanto quanto eu tenho nem de perto eu tenho então assim ou você tem acompanhamento de quem sabe ou você sabe para você colocar o dinheiro forte ali fundo imobiliário essa é a maior DR que tem também lá com a gente porque são imóveis fundo imobiliário são imóveis mas eu prefiro estar no imóvel do que num fundo não com fundo não dê um retorno dá retorno mas a grana que você tem que mobilizar para ter o retorno X daquilo ali inclusive fazer uma live semana que vem bem polêmica com um rapaz de fundo eu consigo alavancar muito mais rápido no mercado de leilão do que deixar um dinheiro é perfil de investidor entendeu então assim eu acho que você tem que ter um pouquinho de todos os lados você tem que ter experiência com o CRIP você tem que ter experiência o Adriano já falou aqui que ele já recebeu fora da moeda corrente é importante é receber é importante fazer dinheiro então a gente está aceitando mas a segurança mesmo a gente está vendo isso agora a gente está vendo isso agora com as lojas americanas quem botava o dinheiro lá despencando é isso é um mercado que tem uma oscilação muito maior e isso te traz mais segurança e o mercado imobiliário tem uma assimetria muito maior o que te traz mais lucro no mercado imobiliário oscilação e assimetria são coisas diferentes então por que a assimetria alta que é importante porque um imóvel estressado o leilão é um imóvel estressado pode ter um imóvel estressado do inventário que está com pressa para vender gente que está quebrando tem que fazer dinheiro rápido tem vários tipos de imóvel estressados é difícil você encontrar um grande investidor que não investe em imóveis exato não os maiores no mundo não é brasileiro os maiores do mundo tem mais 60% do capital imobilizado isso significa que a Charlinhos está ali nos 90 maiores do mundo não vou chegar lá calma mas assim por que porque é seguro porque a tendência é de valorização raramente a gente tem um imóvel que desvaloriza são casos muito cara surgiu uma favela absurda do lado e favela não surge em 3 meses o negócio vai acontecendo você está prevendo aquilo ali e se há uma queda no mercado imobiliário há queda em todo o resto exatamente boa parte da história nos trouxe isso e o imóvel ele não oscila muito com uma avaliação muito grande normalmente ele tende a ficar linear para cima ele tem uma ele tem uma curva de crescimento mesmo que seja baixa é de crescimento mas ele tem a simetria em casos específicos por isso que é bacana porque aí você ganha um dinheiro bom ali porque ele tem uma oscilação baixa mas ele tem uma simetria individual uma coisa particular que é ali você faz dinheiro e o que em bolsa em cripto você tem que ter estômago você tem que ter estômago porque a gente vive muito bem sem loja americana a gente vive muito bem sem várias outras coisas do mercado de cripto e bolsa mas ninguém vive sem a casa ninguém vive sem morar em um lugar seja de aluguel ou não essa foi boa eu já estou convencido faz tempo e outra você quer comprar ações você não encontra ação com desconto assim o tempo todo vocês vão sair daqui compraram um imóvel hoje compraram um imóvel de leilão estou preocupado enfim vocês moram de aluguel ou de casa própria eu ainda estou de aluguel por isso que eu já estou olhando vou fazer as contas para você ver que é melhor você pagar eu estava pensando em construir mas eu acho que talvez já pronto mas você vai esperar um ano e meio dois para ficar pronto seis meses o que for você vai perder esse dinheiro você já pode entrar amanhã com o mesmo desconto eu tenho o meu AP mas é uma burrada a gente já falou também que eu acho que 90% dos milionários do mundo vieram do real estate é 90% a taxa? é até o primo rico já falou isso também e é muito louco nosso primo rico que era contra agora é sócio de imobiliária do Brasil inteiro tem até séries de reforma de apartamento fazendo AirBnB não tem jeito você vê que um cara tão inteligente desse por que estaria no mercado se não fosse burro? exatamente ele virou só de imobiliária isso eu acho que eu não vi virou de qual imobiliária? não vou falar não pode? acho que melhor não ah mas dá um google aí gente dá um google aí que vocês vão ver será que foi a My Broker que veio aqui com essa semana? foi? a Charlene já deu assim a gente estava com o Ronaldo Dantas Ricardo Martins? não a gente estava com o Ronaldo Dantas o fundador não eu acho eles geniais na quarta-feira ele estava aqui com a gente foi bem legal o papo contou toda a história do Ricardo Martins lá no começo o Pablo Marçal virou sócio da My Broker junto com o Ricardo Martins está lá ele aportou também investimento não sabia disso puta que da hora eles eram amigos de empresas ele contou ele contou isso eu já vi um vídeo ele falando eles eram amigos o Pablo Marçal faz muita arrematação já anos de leilão trabalhista ele consegue mais sacadas também no próprio ele mora na Alphaville não sei se ainda mora lá na própria Alphaville tinha até um vídeo dele não sei se eu já paguei dele filmando um leilão na hora ele pegando uma casa eu tenho um terreiro no site lá venda na Alphaville por 400 mil reais não ele pegando uma casa de 5 por 3 por 2 pontos alguma coisa assim um desconto absurdo aí é o lucro milionário manda o link desse terreno aí Alphaville 11 acho que é 11 ou 12 400 mil reais está o lance se a gente não tem a gente consegue arrumar quem tem você vai descobrindo os caras todos eles tem um pezinho nos imóveis sendo que o cara olha o que acontece não vou julgar eu entendo o core business do cara não é esse então ele sabe como ganhar dinheiro para sustentar o core business dele mas e o patrimônio dele que está ali ele vai deixar parado vai deixar só vai deixar ali a 10, 15% ele não vai divulgar uma coisa que ele não quer concorrência para aquilo ele não quer concorrência para aquilo ele até fala uma coisa ou outra mas ele não é o trabalho dele o trabalho dele ele trabalha com marketing digital eu acho com outras coisas então é um concurso ganha um dinheiro assim também político também inclusive mas na hora que ele pega esse dinheiro eu também na hora que você pega esse dinheiro que o cara faz com marketing digital ele está botando aonde mobilizar é todos esses na verdade todos esses que estão lançando fazendo lançamento o cara ele já começou a ganhar dinheiro já começa a distribuir aqui fazia dele compra uma casinha aqui outra ali uma na praia ele também não quer deixar todo o patrimônio só na conta ou em investimentos em ações todo mundo quando começa eu acho que acumular um patrimônio ainda mais com insegurança política até que a gente passou a gente passou e está passando uma insegurança política que cara será que podem bloquear minha conta de novo será que não podem fazer a gente infelizmente está passando por uma insegurança no judiciário na política a constituição está sendo rasgada eu como advogada fico super triste em relação a isso eu me sinto insegura eu tenho uma constituição para garantir meus direitos fundamentais que não estão sendo garantidos é interpretativo que está ali e quem está no poder interpreta do jeito que melhor for para aquele lado então isso gera uma insegurança absurda não existe uma verdade absoluta de uma interpretação então o cara que está no poder interpretar de um jeito eu acho que ele pode fazer aquilo e aí se eu estou com a minha casinha ali está ali e aí falam achar mas então a gente não estou polemizando para a política eu só vou falar o que realmente acontece então o cara que está ali no poder agora ele pode entender que vamos fazer uma socialização transformar num socialismo e vai ter reforma agrária não vai galera porque quem manda é quem tem dinheiro e quem tem dinheiro é de grandes latifundes entenderam? tem imóveis os caras que tem poder tem grandes latifundes eles não vão perder para isso então o cara ele faz uma política populista mas na hora do vamos ver não vai rolar a galera é enganada literalmente então isso não me preocupa em relação a isso então não vai ter esse tipo de não vai virar uma Venezuela não vai acontecer isso quem manda em tudo tem coisa a perder e eles não vão perder então o que mais me preocupa é o inchaço do estado porque estava estava muito estava muito sequinho né estava muito sequinho é uma empresa imagina você gastar mais do que você recebe não já estava gastando mais do que recebia foi enxugado giganta foi enxugado gigantemente brilhantemente se a gente conseguir segurar mais uns 8 10 anos aí talvez a gente consiga sair de terceiro mundo mas mas voltamos para trás vamos ver é mas para a gente não é ruim não né Adriano para a gente não é ruim a gente vive é cíclico né como que acontece na política assim você sente também que começa a aumentar a quantidade de imóveis que vem para leilão automóveis de acordo com é um ciclo eu pessoalmente já presenciei esse ciclo do imóvel por duas vezes né 2012 aí sobe aí depois 2014 baixa e o leilão ele ante não é que ele antecede existe a quebradeira aí tem o processo aí vem para nós então acho que a quebradeira da pandemia nós vamos estar recebendo daqui a um ano talvez ah entendi e vai vir uma próxima onda aí você está esperando está esperando a safra é uma safra a gente recebe depois então o Brasil vai ruim aí os empresários vão ruim aí o pessoal quebra aí entra processo aí entra para os leiloeiros e o Adriano só assistindo e o investidor e aí 5% em cima disso daqui quanto é que dá gente já teve tempos que a gente não tinha comprador sabe assim hoje a gente tem bastante comprador mas houve tempos que não existia comprador que a gente tinha muito imóvel e não conseguia vender então pode ser que isso aconteça pode ser que a gente daqui a pouco tenha uma quebradeira enorme um monte de imóvel à venda e não tenha ninguém para colocar caixa para que não quer enfim não quer descapitalizar discorda isso pode criar um movimento sempre vai ter comprador discorda totalmente do Adriano porque a tendência na insegurança é as pessoas irem para o imóvel e não ir para outro tipo de investimento porque é aqui que está a segurança então assim é o que eu falo tem uma estatística ali tem o lado emocional exatamente gente o Brasil é a capitania europeia é lá de fundo é terra a pessoa tem essa tem não adianta todo mundo quer um lado que é uma casa assim na pandemia todo mundo sentiu isso na pele de ter um cantinho para ficar então a gente tem uma crise no país tem juros aumentando tem tudo acontecendo tem você tem uma insegurança com dólar e quem é comerciante então tem vontade de pegar no colo de pena desses caras não é uma luta diária ali para ver se o caixa fecha é é é margens apertadas exatamente então a pessoa que tem dinheiro ela vai pegar menos crédito e ela vai para a parte imobiliária porque ela acha que dali ninguém tira entende dali ninguém tira nem que seja para o agro para criar para para fazer negócio para trabalhar que é o que o movimento faz hoje para moradia para alugar porque eu vou repetir eu vou repetir isso vai virar mordão todo mundo mora em algum lugar então o mercado é outra coisa que também é ok mas assim cara você deixa de malhar você deixa de ir no salão você deixa de viajar mas você não deixa de morar sempre vai ter alguém ali para ficar então pode ter eu acho que a tendência vai aumentar o número de imóveis em leilão justamente imagina uma americana quebrando aí entra em execução caraca a quantidade de coisa e os indiretos sofrendo os prestadores indiretos é uma quebradeira é criador é trabalhista é falimentar é uma loucura o que acontece com americanas inclusive se for a falência vai ter coisa para ir para leilão vai americanas tem uma uma estrutura patrimonial absurda que vai começar a apenhorar tudo e aí aquela dívida lá que está em 43 bilhões eles vão olhar tudo que tem lá eles a grande questão aí é que eles conseguiram entrar com uma liminar para ganhar 6 meses para ninguém poder executar durante esse tempo é por isso que está todo mundo quebrando o pau né por isso que os bancos escrevendo cards estão pela vida e não vão receber é por isso que o BTG entrou com uma carta destruidora aí que destruiu a imagem do Lehmann do Paulo Lehmann em relação a isso porque é uma briga de cachorro gigantesco o cara quer receber né o cara quer receber e eles foram mais rápidos mas o final disso tudo se der ruim e ela não conseguir se erguer é leilão é leilão de todos os departamentos e é leilão de tudo que eu considero um leilão maravilhoso porque é o leilão que permite o terceiro leilão é o leilão de falência que eu falei no começo que é aquele leilão que tem que vender e não tem limite pode ter desconto vai ter desconto até vender eu já presenciei o grupo Lance já presenciou um imóvel em um Dayatuba que ele valia 7 milhões e o Lance inicial era 1 real olha isso 7 milhões por 1 real a gente fez o primeiro leilão 7 milhões ah mas aí foi do quem dar mais foi o oposto né não esse foi assim 7 milhões era um galpão 7 milhões a avaliação dele estava até super avaliada era 5 a avaliação real e começou 7 milhões 3,5 segundo a praça não teve interessado porque a avaliação real era 5 aí foi obrigatoriamente por 1 real aí foi 1 real 10 reais 100 reais saiu por 2 e pouquinho teve uma disputa mas imagine se a gente não tivesse feito publicidade se o leiloeiro seria por 10 reais aí era um absurdo mas a lei hoje prevê isso a lei de falências o terceiro leilão é qualquer preço pra sair pra sair então se acontecer isso com americanas daqui a um tempo ela pode ser vendida por 1 real vai ser uma black friday black friday interna eu já tô com vários telefones aqui pra ligar olha vamos lá galera o mais engraçado da americana foi os memes do pessoal gravando o vídeo levando chocolate falou ó tô devolvendo o que eu roubei o que eu roubei na infância eu tô devolvendo pra jogar aquela balia de pini que eu levei da americana ela faz parte da nossa vida ela faz parte da nossa vida que cidade que você passa não tem uma americanas que você nunca comprou numa americanas gente quantas vezes eu não ia ao cinema passava na loja americanas pra entupir a ceixinha de chocolate pra levar pra dentro ela foi uma transformação da blockbuster é a blockbuster com a americana eu tenho uma história minha de quando eu era pequeno eu via americanas com meu tio e eu via as balas tudo à vontade ele ficava fechado meu tio falava que era de graça eu começava a comer no da loja gente e aí ele pegava pra pagar ele pegava pra pagar mas ele brincava comigo eu pegava aqui comia um comia outro até voltando ao nosso tema pra você ver ela é sílica ela é uma empresa centenária mas que teve sua queda o imóvel não o imóvel tá travado a terra tá ali inclusive o imóvel o imóvel é o lastro garantidor da dívida é isso que vai salvar o estrelógico porque a empresa vai à falência e executada mas quem é que tá garantindo os credores o imóvel o imóvel salva os credores o imóvel salva o trabalhador o imóvel salva o tributo se tiver em atraso então até em cripto voltando aqui o que cripto garante qual é o lastro de um garantidor de uma cripto a skin não já a tokenização de imóvel que seria a gente conseguir fazer isso pra alcançar pra ajudar no incorporador o construtor pra ele conseguir angariar mais fundos pra construir e gera uma segurança que você sabe que vai ter um dinheiro ali beleza mas o próprio imóvel garante aquilo tirando a tokenização de ativos imobiliários todos os outros é especulativo é uma juventude ou não né todas as faixas da Tara gostam de game mas que não tem não tem base não tem o que o que garanto não tem pra quem recorrer se aquilo ali afunda você perde é isso aí pra gente pra isso que a gente tá aqui hoje né pra trazer essas informações do mercado imobiliário essas coisas que ficam guardadas com poucas pessoas que tem esse conhecimento que tem esse conhecimento que vocês tem né e que outros também convidados que a gente trouxe aqui tem de incorporação de outras formas de você ganhar dinheiro com o mercado imobiliário eu acho que essa é a magia né é a gente conseguir trazer pra população brasileira pro jovem de hoje em dia que essa oportunidade nos imóveis tá aí né e você consegue começar pequeno você não precisa ter 200 mil reais igual você falou no outro episódio você pode começar assessorando pode começar de outras formas você pode se juntar com 4, 5 pessoas e comprar um imóvel em propriedade perfeito não há problema nenhum e fazer isso até como um segundo trabalho seu né tipo nem como um trabalho na verdade né você vai no seu trabalho e usa isso como uma forma de alavancar seu patrimônio né agora vocês meninos já arremataram em leilão algum imóvel eu tô doidinho já só no ebay ele já arrematou é o que você arrematou no ebay quando eu era jovem eu comprava tipo jogo de playstation 2 o mercado livre no começo dele era uma página de leilão ele faz isso no google ads isso ele faz bastante agora pra achar o melhor preço ele era uma página de leilão hoje não é mais né hoje é uma plataforma de vendas e por que que não arremataram ainda? qual é a questão de vocês? não teve oportunidade ainda a gente tava se metendo numa incorporação agora né que a gente vai construir uma casa pra gente mostrar o processo de como é construir uma casa em condomínio fechado e vender essa casa também mas agora eu acho que a gente vai ter que separar a gente vai ter que ter a modalidade de tudo aqui não vai ter jeito é pra mostrar pra pessoa eu acho que merece muito fazer isso depois fazer uma com leilão a gente vai pegar o dinheiro da casa e vai comprar uma com leilão é que a gente tá querendo a gente tá querendo fazer as coisas que a gente tá trazendo a gente vai pegar o dinheiro da casa e vão comprar duas a Charlene tá já provocando a gente é verdade e eu tava vendo também essa semana que o time do São Caetano tava no site do leilão ah é verdade teve essa também você viu isso? saiu? mas não saiu né o nosso grupo já vendeu o estádio já nós vendemos o estádio do Guarani em 2015 mas eu acho que o São Caetano foi direito não foi a propriedade de si foi o direito sobre era o direito sobre o clube né não os imóveis, estádio, nada que é uma grana ali que rola né futebol é, eu lembro era 90 milímetros ele tem uma informação o futebol move 1% do PIB do Brasil é gente, como é que pode né é uma coisa absurda 1%? 1% do PIB do Brasil e o resto é no carnaval o bom é que no leilão dá pra vender qualquer coisa né se você precisa vender isso põe lá já era dá gente, dá pra leiloar qualquer coisa e não precisar tá devendo num processo judicial assim, particularmente quer vender alguma coisa quer que tenha um chamariz maior e mais rápido coloca num leiloeiro um bem servível empresarial é vamos pegar aqueles showrooms que a gente tem aqui tem algum móvel que tá mais velho lá e montar tudo as grandes companhias do mundo as grandes companhias os bens delas elas vendem em leilão é por conta da transparência e complice pra não ter favorecimento nada é carros, maquinários enxergam como alternativa até né pra fazer isso é exatamente e você Adriano você pode arrematar imóvel ou não? quando você é leiloeiro infelizmente não mas indiretamente você tá arrematando todos praticamente né infelizmente também não mas eu entendi que você não é comissão em todos né a cada 20 a gente ganha um né 5% é essa conta é o jogo do jogo mas existe uma legislação que o leiloeiro e seus cônjuge acho que até terceiro grau não pode participar nem o juiz pra você não chamar os amigos também né os amigos eu posso os meus amigos podem comprar eu só não posso participar junto com eles ah tá mas que deve dar uma vontade às vezes não? com certeza o que passa na nossa frente é uma né eu acho que a melhor vantagem é ser amigo do leiloeiro e aí o cara já te dá ó esse imóvel aqui é bom ó e tem umas informações que ficam rodando né nesse mercado de leilões tipo planilhas tipo com imóveis selecionados a galera tem as informações né que fica rodando essa coisa de ser amigo do leiloeiro e o leiloeiro falar que imóvel é bom não tem problema algum é super lícito ele é como se fosse um corredor eu tenho que fazer esse trabalho eu tenho que falar que é bom ele precisa divulgar ele tem que divulgar você deve ter o contato direto do leiloeiro ele te liga avisando e qual é o problema nisso? a gente liga avisando é qual é o problema nisso? ele tem que fazer desde que você concorra nas mesmas condições de qualquer outra pessoa ele só tá divulgando não tem problema algum assim como o corretor também o corretor não te liga domingo meio dia pra falar que tem um negócio não sei aonde ali é assim que funciona ele precisa de divulgar pra vender seja um amigo dos leiloeiros seja um amigo dos leiloeiros não aí você acaba fazendo deve ter vários amigos investidores né que toda vez que chega um imóvel você já sabe que é o perfil do cara que ele gosta é a gente faz um filtro né como toda empresa a gente já tem o cliente certo pra aquele tipo de produto e a gente vai mandando pra tentar ter mais clientes certos mais de um pra aquele tipo de produto pra gerar uma competição e a gente conseguir subir o preço essa é a nossa missão legal isso hein meu muito legal é trazer o dinheiro para o processo né tentar que o executado seja tenha o bem dele expropriado pelo menor pelo maior preço possível ele seja não seja tão prejudicado porque ele já tá numa situação ruim né ele já tá sendo prejudicado gente o leilão tem uma função social muito bacana também porque ele fomenta a economia ele permite que pessoas consigam ter casa própria consigam que pessoas melhorem de vida consegue satisfazer dívida de credores deixa o executado dormir em paz sem tomar revotrio ele consegue fazer com que o leiloeiro tenha uma fonte de renda eu tenho uma fonte de renda porque eu tô assessorando como advogada seja como for o investidor consegue fazer investimentos de grande porte ganhar dinheiro de verdade ali assim não tem lado ruim ali na coisa a função social do leilão é maravilhosa a gente tem que tirar esse ranço do passado que era errado que só tinha máfia na verdade era tudo falta de informação por isso que quando perguntaram onde eu invisto eu invisto em informação e conhecimento pra tudo na vida porque isso te liberta do medo que a pessoa tem de achar que não vai dar certo o medo é pela falta de informação então assim quando você começa a entender como funciona quando você aprende a andar de bicicleta quando você pega um carro começa a entender como funciona acaba que você tá indo no automático a gente acaba indo no automático já lógico tem a rede de segurança que tem que ser feita ali no automático já tá sendo a gente já tem os alertas automáticos também pra certas coisas red flags que a gente tem mas quando você entende como funciona o processo você perde esse meio e você vê caramba é tão simples é simples não é como é que eu tenho uma frase que eu falo assim é trabalhoso que você tem que estudar mas quando você como tudo na vida você vai ser muito bom você vai estar acima da mediocridade quando você se esforça mais quando você se empenha ali é trabalhoso você tem que estudar você tem que entender é mas depois que vai você vê que vale muito a pena vale muito a pena sim e existe algumas algumas coisas que a gente pode falar pra galera que elas tem algumas red flags não precisa dar todas mas algumas que acertam o alerta maior mais perigoso que a pessoa tem que a gente falou algumas já aqui a gente falou sites falsos já falou de algumas red flags se vocês puderem algum tipo cara quando você abre o edital as primeiras coisas que você tem que ver que não pode faltar de jeito nenhum é o site falso é uma questão de site nem do edital a gente nem chega no edital o site já falso você nem vai ler o edital no edital tem tem coisas como a notificação tem que ser notificado quem está sendo executado se tiver casado o cônjuge se tiver em união estável o companheiro e aí óbvio tem que ser em união estável em união estável é um pouco mitigado mitigado isso mas deverá ser registrada porque não tem como o cara pode ter 300 namoradas e você não sabe pelo amor de Deus também não dá pra gente querer alcançar isso tá se tiver algum alguma hipoteca ou alguma alienação fiduciária corrente algum crédito corrente você tem que notificar o credor hipotecário e fiduciário que são os bancos quem tem que notificar são os leiloeiros o trabalho todo é feito pelo leiloeiro isso é se tem um inquilino ali também eu acho bacana você arrematar quando tem um inquilino porque você arremata e automaticamente você está ganhando a alocação então você já começa a achar mas eu quero vender beleza mas vai ter uma burocracia de trâmite do portal fica recebendo isso até você resolver tudo você tem o dinheiro que vai sustentando o gasto que você teria com aquele imóvel ali e lá na frente você vende então alerta vê se existe algum contrato de locação averbado na matrícula do imóvel com cláusula de vigência você não vai achar dois no Brasil se não tem se não está registrado o contrato de locação ele não precisa ser cumprido não precisa ser cumprido e se tiver registrado tem que ter uma cláusula de vigência sendo que ninguém registra contrato de locação então você nunca vai encontrar isso pela praia vai ter problema com isso é com isso mas outra coisa também não tem cláusula de vigência e tem um locador pô mas o condomínio está em atraso o IPTU está em atraso ah então o locador está quebrado também então eu vou ter dois problemas com executado e com locador quer dizer o locador não vai me pagar eu vou ter que brigar com são coisinhas que você vai vendo no checklist lá que você vai conferindo que vai acendendo uma luz vermelha uma coisa que muitas pessoas ligam lá na empresa e perguntam oh mas e os débitos eu vou pagar e é isso? isso essa é uma boa essa é uma boa sim você vai pagar e é isso é isso e está incluso no valor do leilão isso? no leilão judicial é raro é raro muito raro acontecer de você ter que pagar algo a mais do que o preço e a comissão do leiloeiro e essa exceção essa raridade tem que estar escrita no edital o arrematante responde pelos débitos anteriores à arrematação então amigo você tem que fazer a conta do preço do leilão mais os débitos se não tiver a legislação te protege a frase que você tem que ver no edital é os débitos serão subrogados no valor do produto da arrematação tem essa frase? vai adiante escutou a advogada né se não tiver isso você quebra o pau e ela falou que vai entregar um checklist pra gente mas a gente não vai dar isso de mão beijada né vamos fazer alguma coisa pra gente entregar vamos deixar ela escolher o que a pessoa tem que fazer tem que comentar o que mandar direct pra gente o que ela tem que fazer lá na página do episódio tem que seguir Charline Teixeira tem que seguir podcast em casa tem que seguir o lance de o judicial se não for seguidor dos três não ganha não ganha comentar uma casinha e comentar uma casinha nos comentários seja no youtube ou no instagram gente vai montar um post aqui compartilhável e vocês vão comentar lá que vocês querem receber o checklist só aluno meu tem isso só aluno olha o privilégio olha o privilégio por isso que não pode dar de mão beijada só aluno meu e o ticket da mentoria não é baixo não então olha o privilégio o único custo que você vai ter é acompanhar uma informação relevante e ganhar um prêmio de valor enorme então você só vai pagar com comentário e mais com algum amigo pra ele ver esse episódio também exatamente isso é importante então nossa equipe vai mandar no e-mail então você vai comentar a gente vai conversar com você a gente vai te mandar por e-mail é um assunto que agrega muito valor na vida das pessoas a gente tá aqui num bate-papo legal conversando mas se as pessoas que estão assistindo a gente parar pra prestar atenção e ver que existe um investimento fonte de renda o cara não tem dinheiro mas eu vou trabalhar com isso vou virar leilão toda cidade tem leilão toda cidade em todos os lugares tem leilão todo Manaus tem sempre tem sempre tem sempre tem alguém devendo qualquer lugar tem então se o cara tá lá no norte Acre procurar ele vai achar um leilão na cidade dele não e outra os brasileiros geralmente o maior patrimônio da vida deles vai ser a casa é a casa então assim gasta um tempo pra aprender a melhor forma de comprar a sua casa de ter a sua casa porque se você só for no comum que todo mundo faz você vai pagar preço de mercado e aí se você vai pagar preço de mercado num negócio que vai ser o maior patrimônio da sua vida você já fez um mau negócio né e na fase que nós estamos vivendo que a Charine comentou a Selic lá em cima os juros lá em cima não tem é difícil você bater o investimento imobiliário com o leilão judicial é difícil é difícil você vai comprar a casa e vai se amarrar num financiamento bancário você vai pagar três vezes a casa no leilão se você parcelar em 30 você vai pagar muito menos só precisa dispor um pouco mais no começo dos 25% eu acredito assim quem assiste o Mi Casa já não compra mais errado não compra mais errado se você aí já fez besteira com imóvel não quer fazer mais tem 56 episódios que a gente só fala desse tipo de coisa se você assistiu o Mi Casa contratou a Charline arrematou no Adriano acabou acabou o sucesso deixou certo vai fazer um bom negócio porque eu já comprei imóvel errado porque eu sou do mercado de imóveis mas ela não entendia do mercado imobiliário e tá tudo bem tudo bem mas depois que eu comecei a conhecer entrevistar 50 pessoas do mercado imobiliário eu tenho certeza que eu não faço mais essa merda eu tenho certeza absoluta não é possível né porque a gente já tem diversas possibilidades a gente ainda consegue avaliar qual que é a melhor antigamente eu não sabia nem qual que eram as possibilidades a possibilidade era ter um lançamento ali e comprar um imóvel na planta e o melhor é que a gente sempre consegue imobiliar a gente consegue facilitar a venda gente outra coisa que eu acho importante que não sei se vocês vão cortar mas que eu acho legal falar é quantas penhoras tem na matrícula daquele imóvel isso é importante você vai conseguir dar baixa dar baixa em o que que eu falei grego vocês querem que eu explique o que é por favor pra gente não mas pro público eu acho que sim quando você for arrematar o imóvel você vai ter ou seja o executado ele tá devendo dívida trabalhista ele tá devendo alguma ação na vara criminal ele tá devendo imposto ele tá devendo condomínio é um cara que quebrou e tá devendo várias pessoas ao mesmo tempo então ele tá com um imóvel digamos que ele tem só um imóvel que vale 3 milhões não sei e ele tem vários várias varas de execução estão executando aquele cara e colocaram uma indisponibilidade na matrícula daquele imóvel ali do mesmo imóvel então ele vai ter da vara civil da vara criminal da vara de falência da vara trabalhista etc e tal o condomínio foi o primeiro que conseguiu passou na frente e realizou o leilão sendo que na matrícula daquele imóvel continua tendo disponibilidade de penhoras de outras varas você corre o risco de arrematar e aquilo ali trazer aquele passado não assim que você arremata arrematação perfeita e fez tudo certinho e seguiu adiante você tem que pedir pro juiz pra dar baixa nas penhoras que estão na matrícula daquele imóvel sendo que o juiz que determinou o profissial daquele cartório então o juiz da vara de trabalho que determinou uma disponibilidade daquele imóvel só ele pode ter só ele tem autoridade pra determinar a baixa o oficial não vai dar baixa se o juiz que mandou mandar tirar sendo que você vai ter que ter o trabalho de peticionar na vara do trabalho pra pedida baixa na vara criminal na civil de alguma outra coisa sem ser o condomínio enfim em várias então achar o imóvel tem 17 indisponibilidades super possível tá vai me dar eu vou ter problemas eu vou não conseguir registrar vai conseguir sendo que você vai precisar ter mais dinheiro porque você vai precisar ter um advogado pra pedir a baixa nessas penhoras e vai levar mais tempo pra você resolver e transferir pro seu nome então se você tá com pressa se você tá apertado repara a quantidade de penhoras que tem naquele imóvel ali algumas não tem nenhuma algumas tem duas algumas tem três eu já vi umas com mais de 40 então é importante sinalizar pra isso também isso impacta no tempo do recebimento no tempo e na grana que ele vai gastar exatamente e aí entra na continha na continha isso também entra na continha tá também são várias coisas então não é uma só não não é uma só como o João Gondim fala é melhor você fazer as coisas com quem já sabe ter um time de tubarões junto com você fazendo cada um no seu quadrado resolvendo os problemas não queira saber ser o dono de tudo isso é uma coisa que a gente percebeu acho que em todos os convidados que a gente trouxe todos eles tem um time por trás nenhum trabalha sozinho e no mercado imobiliário é muito assim ninguém vai conseguir saber tudo e fazer tudo sozinho você sempre vai precisar de pessoas com outras competências para conseguir te complementar para você fazer realmente um bom negócio porque envolve muitos fatores não só no imobiliário acho que qualquer coisa qualquer empresário sendo empresário sendo mercado imobiliário qualquer tipo de negócio em si você precisa de outras pessoas que tem outras competências é isso esse foi um dos episódios a gente junto aqui isso aqui representa o Leloeira advogada vocês que são os comunicadores para levar informação de valor para o pessoal isso aqui é uma representação disso exatamente e se você está aí até agora não curtiu não compartilhou não se inscreveu no canal está vacilando está deixando dinheiro na mesa está perdendo dinheiro eu só posso falar isso você está perdendo dinheiro está comprando errado está fazendo um monte de coisa errada não é Rodrigão e esse foi um dos episódios mais quentes aqui do Min Casa eu pensei que eles iam brigar mais eles foram calma foram tranquilos que são amigos não somos beligerantes não somos rapaz a chá também ajuda ele a ganhar dinheiro então no fundo ele está assim ela traz o caixa então tem que ser amigo no fundo ele está assim seja um amigo seja um amigo do Leloeira fica a dica ele está só ali quietinho pensando no fundo tudo vai passar por mim não tem como então está tranquilo exatamente isso aí e nesse episódio não podia acontecer se não fosse a nossa querida Nobox então se você quiser fazer seu evento seu podcast está querendo fazer o lançamento da sua empresa está precisando cuidar melhor das redes sociais a Nobox que cuida aqui para a gente da estrutura do podcast pode fazer tudo isso para você sim a Nobox é uma empresa full service de marketing e de experiência tudo que você precisa de qualquer coisa sobre marketing ela chama a gente que vai ter uma pessoa entendendo a sua necessidade apresentando opções seja para um lançamento de curso como o Rodrigo falou ou a grandes congressos grandes congressos feiras e tudo mais eventos que você vê por aí Rock in Rio caramba vamos embora Nobox então é uma empresa de lançamento é uma empresa de eventos barra marketing é marketing de experiência então a gente faz lançamento utiliza eventos para fazer lançamento faz live marketing no estúdio faz uma série de coisas eu vou falar com vocês bora bora esse aqui que é expert em lançamento também gosto bastante nos bastidores ali eu fui convidado a gente vai a gente estava falando sobre isso a gente estava falando sobre isso já estava falando e se você está precisando de crédito para construir sua casa você quer conquistar não quer comprar pronto tem tempo para esperar precisa construir ou mesmo quer pegar um dinheiro mais rápido você já tem outros imóveis e quer entrar no mercado de leilões existe possibilidade porque você não consegue pagar em 30 meses você não consegue pagar em 30 meses por exemplo no leilão mas você consegue pegar um home equity por exemplo de algum imóvel que você já tenha até 50, 60 até 60% do valor dependendo do imóvel você vai pegar taxa de 13% 14% ao ano acho que nem chega tudo isso só que a diferença é que você consegue por 20 anos e ter 6 meses de carência ou seja você arremata você fica 6 meses sem pagar você tem 6 meses para vender e as vezes você consegue vender o imóvel que tal financiamento do home equity sem ter tirado poucos reais do bolso você arremata pagando 25% essa é a matemática da loucura gente se botar no papel é difícil bater e a taxa do home equity se eu não me engano até há pouco tempo era a mais baixa de todas porque mais do que do crédito você lembra dependendo do banco estava bem baixa estava bem baixa estava bem baixa pelo seu nome engano a última vez que eu vi estava em 12% ao ano 12% ao ano a gente tem também para construção em terreno próprio e em terreno dos outros que eles chamam que você consegue pegar uma aquisição de terreno que é um crédito que você consegue pela caixa mas eles também tem um banco próprio um fundo que te fornece crédito para isso então se você quer construir sua casa chama lá minha casa financiada eles vão te ajudar com tudo isso tem uma plataforma para isso e segue lá que vocês vão entender um pouco melhor tem live todo dia lá na página deles não e se você precisa de imóvel e se você precisar de imóvel comprou um imóvel de leilão quer fazer um retrofit para vender ali 30% mais alto o valor procura a nossa querida geração design que atende aí toda a região de São Paulo em breve Brasil também né com móveis sob medida ferragens alemãs para você realmente valorizar o imóvel porque o que a pessoa vai usar no dia a dia são os móveis né as paredes estão lá a estrutura está lá mas o que ela vai usar e ver são os móveis o que conquista a pessoa é a alma e a alma é isso a decoração são os móveis exatamente então se você é investidor também quer vender seu imóvel mais rápido chama a gente lá que a gente te ajuda faz a melhor escolha que fique melhor para vender mais rápido porque também isso é uma arte saber o que vende sim e foi excelente hoje aprendi mais coisas até do que estou aprendendo todo dia minha cabeça está fritando aqui muitas informações esse pessoal é foda porque eles vêm aqui eles deixam a gente maluco aí depois a gente que fica não consegue dormir depois fica pesquisando um monte de coisa se você sair daqui diferente do jeito que você chegou para o lado bom eu já estou feliz com certeza sim sejam muito obrigado pela presença de vocês a gente queria só antes de finalizar dar um tchauzinho deixar os arrobas deles né e pedir uma mensagem final para cada um de vocês se você pudesse deixar uma mensagem para o público aí alguma frase de impacto alguma coisa que mudou sua vida ou só uma mensagem de incentivo para a galera comprem no meu site pode ser um pitch de venda né então deixa você usar o arroba do Instagram de vocês da página do grupo e deixa uma mensagem final aí para a galera tá bom para mim eu acho que você tem que investir em conhecimento em informação em qualquer área que você for atuar porque senão você tem que você não consegue amar nada quando você consegue raciocinar em cima do que todo mundo está dispondo você pega um jornal uma grande mídia um jornal de grande circulação que tem um nome você é facilmente levado a entender o que não é tão correto assim quando você consegue usar o seu cérebro e tirar uma conclusão você sai da mediocridade você consegue se destacar no meio sabe aquele desenhozinho tem uma galera vindo para cá e você está sozinho para ler é esse cara aqui que muda o rolê todo então que você inviste em conhecimento em informação que não tem como você não dar certo é o que eu é o que eu pratico comigo hoje e é com quem eu gosto de ter por perto para caminhar isso aí e como o pessoal te acha lá no instagram arroba charlene.teixeira vocês vão escrever isso na tela porque o meu charlene é diferenciado vai ter o link vai ter o link sim tá bom e Adriano se você pudesse deixar uma mensagem para a galera o leilão no Brasil ele ainda ele é as pessoas vêem ele como obscuro aproveitem esse momento aproveitem esse momento por quê? porque você vai ter menos concorrência essa acho que é a mensagem mais impactante que um leilão pode falar daqui a alguns anos se isso virar tornar virar o público com mais força está se tornando a cada ano vai ter mais concorrência então aproveitem esse mercado aproveitem essas oportunidades invistam em conhecimento de fato como a Chá falou tem que realmente conhecer o que está fazendo onde você vai colocar o seu ganho o que você lutou a vida para conquistar e não existe de fato eu particularmente na minha vida inteira ainda não consegui enxergar não é defender o meu peixe mas eu ainda não consegui ser vencido na matemática de um melhor investimento que esse se você estiver bem estruturado bem assessorado meu Instagram pessoal Adriano Pevesan da empresa arrobalancejudicial até dando uma brecha aqui aproveitando a mídia a oportunidade a gente está mudando o nosso nome era arrobalancejudicial mas a gente está mudando para grupo lance na verdade tornou-se um ambiente maior com mais plataformas com mais outros agregados não era só lance judicial então fica aí muito obrigado então pela presença esse foi mais um em casa Rodrigão muito obrigado e tchau 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 beijo